Olá, um abraço a todos. O Corinthians trabalhou pela manhã nesta segunda-feira. Os reservas foram a campo, fizeram um jogo-treino contra o Atibaia, que está disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Vitória dos corinthianos por 1 a 0, gol do Guilherme. Os titulares que participaram da estreia no Campeonato Paulista no sábado contra o São Bento trabalharam na academia e quem esteve por lá acabou se encontrando com o Jadson. Sim, ele veio bem cedo ao clube para assinar um novo contrato por dois anos. Mas Jadson não joga desde outubro do ano passado, vai precisar ainda aí de uns bons dias para poder entrar em forma. Pode ter certeza aí que eu vou me dedicar ao máximo para que eu possa ter um ano maravilhoso aqui junto com meus companheiros. Nesta terça pela manhã o Corinthians já vai para Poços de Caldas e lá faz a tarde o último treino de preparação antes do jogo de quarta-feira contra a Caldense pela Copa do Brasil. Lembrando que pelo novo regulamento da Copa do Brasil, essa primeira fase agora é decidida em jogo único. A diferença é que o visitante, no caso o Corinthians, joga por um empate para se classificar para a próxima fase. Já é uma decisão para os corinthianos, mesmo estando ainda o time em início de temporada. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, estamos jogando fora de casa, mas vamos jogar com inteligência para que a gente venha sair com a vitória.